Mas, voltando aos números e aos resultados, e como a igreja é essencial, e como ela apoiou e ajudou o poder público, mesmo com as portas fechadas, dá uma olhada nesses dados aí. 16,7 milhões de brasileiros receberam ajuda humanitária da Universal do período de 2020 a março de 2021. 16,7 milhões de brasileiros. Isso é uma fração gigantesca da população que recebeu ajuda da Universal. Não é do poder público. Todos os mantimentos, toda essa ajuda humanitária, foi doada a quase 10% da população, foi doada por pessoas da instituição e a própria instituição, que no período da pandemia, vendo a necessidade das pessoas, socorreu essa gente. Vamos a mais dados. 1,3 milhão ou milhões de cestas básicas doadas, também no período de 2020 a março de 2021. 13,2 milhões de refeições prontas, distribuídas, de março de 2020 a março de 2021. 1,6 milhão de kits de higiene, também no mesmo período. Esses kits de higiene aí ajudavam as pessoas, né? Tinha sabonete, shampoo para cabelo, hidratante corporal, tinha máscara, tinha álcool em gel, tinha tudo, era um kit completo. Vamos para o próximo. 134 mil cobertores e 8,7 mil recebendo alimentos não pereficíveis para doar. Isso aconteceu em meio a essa perseguição sofrida. Perseguição essa que não se deu só no período da pandemia. A gente sabe, o Ed e o pastor William, sabem que às vezes as pessoas que são da igreja sofrem muito preconceito. A Igreja Universal do Reino de Deus é vítima de fake news disparadamente. Então o próprio povo sofre muito preconceito por isso. Tchau, tchau.